Oi! Olha, o AMEI de hoje vai ser muito especial. O meu convidado, ele é um cara que mais do que meu amigo, meu parceiro, ele é um cara que tá comigo numa missão muito importante. Uma missão ambiental. É realmente um grande parceiro. Eu fiz vários Green Moon Festivals com ele. O piano vai estar daqui a pouco aqui com a gente. Bem-vindo, o AMEI já começou. O assunto hoje é versatilidade, criatividade nos negócios, isso mesmo. Meu entrevistado, ele é dentista, possui várias especializações, mas além das clínicas, ele também tem uma empresa de festas e shows. Olha que coisa legal. E além disso, ele também trabalha com saúde, com entretenimento, mas ele sempre foi apaixonado pelo meio ambiente. Então, ele e o irmão dele criaram o Green Moon Festival, um evento incrível, gigante, que eu tive o prazer de apresentar várias vezes. Eu sou até suspeita pra falar, porque eu realmente acredito nessa causa. Tive o prazer mesmo de estar com eles. Muito bem-vindo ao Piano Santiago, aqui no AMEI de hoje. Eu que agradeço estar aqui, né? Caramba, bacana demais estar com você. Coisa boa, coisa boa. Muito obrigado pelo convite. Gente, pra vocês que estão aí em casa, além de tudo, ele é meu amigo quase que desde criança. As famílias, todas amigas. Amigão do Ciro, é. Ele é amigo do meu irmão, eu sou amiga do irmão dele, enfim, parceria de verdade. Muita felicidade ter você aqui hoje, Piano. Obrigado. Ó, então vamos começar falando da sua formação, do seu trabalho de dentista? Vamos lá. Pois é, formei na UNB em 88. Fiz um curso maravilhoso. A UNB é uma faculdade sensacional. Sensacional, muito, muito boa mesmo. No momento ali, ainda pós ditadura, ainda um pouco, né? Você vê a confusão que estava, muita greve. A gente tinha muita greve. Mas eu gostava tanto da profissão desde o início, que durante as greves eu ia trabalhar. Eu arrumava um jeito de trabalhar. Eu fui para a Brasilândia, eu fui para a Ceilândia, eu não comia de Samambaia. Eu me virava lá para aprender e amar mais ainda a minha profissão. Aí eu comecei a fazer as especializações, comecei com próteses, depois dentística. Fiz a geriatria, que é uma complementação. Como eu estou aqui para falar sobre empreendedorismo, eu vou dar umas ideias de quem está trabalhando, quem está começando. Gente, para empreender em odontologia, você tem que ser versátil. E tem que pensar, eu lembro que o meu cunhado falava isso, inventaria até galinha voa. Então, não adianta você ir onde você está achando que está todo mundo indo. Vá onde as pessoas ainda estão pensando como vai ser. Eu acho sensacional. Seja um visionário, né? Seja um visionário. Perceba para onde está o movimento e já esteja lá. E já esteja lá, os cenários, né? Eu fiz, eu fui abrindo o meu leque de estudos de atuação, fazendo um curso de pós-marketing lá com a Cláudia. O primeiro SPM que teve em Brasília aqui, com a irmã do Paulo Otávio, né? Muito bacana, show aquilo ali. Abriu minha cabeça e ela falava muito sobre cenários. É só você enxergar. Em vez de você ficar pensando o que está acontecendo agora, nesse momento, ficar chorando, ficar triste, pensa no que vai, como vai ser a próxima etapa. Eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Por isso que acabou caindo no Green Move, que a gente conversa depois. Mas o que me chamou muita atenção na época era como os dentistas na época não tinham muita ideia de como fazer isso, como aprimorar, porque só ensinava mesmo a parte técnica. Odontologia, cuidar de dente. E era uma coisa muito fechada. Era dente e você esquecia de olhar para o resto do corpo. Essa imagem holística do corpo, eu sempre achei que era interessante você perceber isso na pessoa. Que você não está com o dente ali à toa. O dente, ele come, ele se comunica, ele fala, ele respira, e está junto de um pulmão, de uns braços, das pernas, de uma vida complicada. Então, tudo isso aí. O sorriso, expressa alegria, emoção. O sorriso está dentro disso tudo. Ele é uma consequência disso aí. E eu pensava, como fazer isso aqui? Porque o dentista tem que ser ambidesto. Não sei se você ouviu falar isso. Eu falei isso para você, eu acho barato. Ele tem que ser, primeiro, trabalhar com as duas mãos. E depois a gente tem que pensar duplamente em gestão e execução. É complexo isso. A execução se aprende perfeitamente na faculdade. Perfeito. A UNB não tem o que falar. A parte técnica é impecável na formação. Agora é gestão. Como é que a gente faz? Isso até hoje eu vejo que está falha nas faculdades. Nem se fala nisso na universidade? Não, não se fala nada, nada, nada. Aí eu saí e falei, o que eu vou fazer? E eu vi meu irmão empresário crescendo e fazendo as coisas. Eu falei, eu dentro de um consultório, que é o que eu sou feliz ali até hoje. Isso aí para mim é maravilhoso. Já tem quanto tempo que você tem um consultório? 35. 35 anos. Coisa linda. Nossa senhora, cara de menino. Coisa linda. Mas aí eu fui procurar, sabe onde? Lá no Sebrae. Eles tinham um curso chamado Empretec. Não sei se você ouviu falar. Claro. Não, gente, o Sebrae é demais. O que é isso? Todo mundo que vem aqui no AMEI fala o quanto o Sebrae é. Ele abriu portas para mim. Incrível. Que foi assim... Esse curso Empretec com o Renato, o Rodolfo, o Enio Pinto. Não sei se você ouviu falar do Enio. Não conheço. O Enio, amigo meu de infância, amigo do meu irmão de infância, é o cara que toca a parte de empreendedorismo e começou a trabalhar na parte de sustentabilidade também do Sebrae. Ele é fera lá dentro. Então, isso abriu minha cabeça para outros ramos. Eu continuei com o meu consultório, abri em 96, a maior clínica de radiologia de Brasília na época. A gente trouxe uma parceria com a Siemens, da Alemanha, e abrimos com equipamentos sofisticados. Nós revolucionamos o mercado aqui. Foi muito bacana. Para fazer as radiografias... Radiografias odontológicas, especificamente a parte odontológica, porque não existia tomografia em 96, 97, 98 para dentista. Era uma coisa só para médico. Então, você tinha que levar seu paciente para a clínica radiológica médica e realizar. A gente conseguiu trazer isso aí. Trouxe a melhor clínica radiológica de São Paulo, que chamava DOC Digital. Pode falar? Pode. Pode, né? Não tem problema. Pode tudo. É tudo nosso. É tudo nosso. O AMEI é todo nosso. Aí abrimos esse flanco. Tive 35 funcionários. Cheguei a uma 40. Foi uma loucura. Aí eu vi que meu íntimo me falava, eu prefiro de uma coisa, preciso de uma coisa assim que seja um pouco mais íntima. Eu adoro isso. Estar lá dentro do consultório, conversar com as pessoas, trocar ideia. Ter essa visão holística que eu te falei. E eu vi que se eu tivesse uma coisa muito grande, talvez eu não tivesse esse tipo de apronte com os pacientes. Então, eu voltei. Dei uma volta nisso. Mas essa ideia do SEBRAE continuou aqui dentro de mim, né? E meu irmão, eu fui fazer uma MBA em gestão ambiental. Não tem nada a ver com nada, né? Peraí, deixa isso para o segundo bloco. Esse primeiro bloco, ainda tem muitas perguntas sobre odontologia para te fazer. Por exemplo, mudou tudo da época que você estudava para agora? Porque a tecnologia é muito avançada, né? Eu tenho visto, assim, que até outro dia eu vi uma coisa que eu falei, gente, será que tem isso mesmo? Laser para curacare? Existe isso agora? Existe, existe. Existe uma coisa de lente de contato que você bota e, de repente, fica com um sorriso todo incrível? Fala para mim da transformação que aconteceu. Essa aí foi minha segunda fase da odontologia. Porque eu estava com 25 anos mais ou menos formado e procurando coisas novas dentro da odontologia. Aí eu fui fazer o doutor de geriatria, especialização em geriatria. Eu achei que seria uma coisa nova, mas não é. Porque eu acho que a geriatria é a base para você ser dentista. Os cursos hoje, eu volto a dizer aqui para quem está começando, a geriatria não é um curso para você chegar e ganhar dinheiro. É para você entender seu paciente. Para você trazer para ele uma comodidade e entender os problemas dele. Não só bucais, mas físicos, psicológicos. É muito legal isso. É bacana demais. Aí eu fiz a odontologia de geriatria e, dentro desse aspecto, eu achei que já tinha me encontrado. Já estava ali trabalhando, trabalhei muito tempo dentro de... Não pode ter medo, hein, gente? Eu ia para asilo atender, ia para a UTI atender, ia para... Eu não continuei mais porque minhas costas travaram. Eu estava no meio da UTI. Você próprio foi para a geriatria. É, exatamente. Precisou procurar um geriatra você mesmo. Foi, exatamente. Não, mas outra coisa, outro comentário que eu queria fazer é que cada vez mais a expectativa de vida está muito alongada. Então, faça a odontologia de agentes. Então, é uma boa tendência de mercado também. Hoje eu tenho cadastrados hoje. Fui até fazer essa conta, que eu não tinha. Tem quase 5 mil pacientes cadastrados dentro da minha clínica, nesses anos todos. Que coisa linda. Aí nós temos aí 25, 30% de idosos. E eles estão vivendo. Sim. Querem ficar bonitos, querem fazer clareamentos. Sim, claro. Aí, voltando à sua pergunta. A tecnologia realmente, ela chegou para revolucionar. Quando eu terminei essa fase de odontologia de agentes, eu fui ver o que eu vou fazer agora. Quero trazer coisas diferentes. Sempre quis trazer coisas diferentes para o consultório. Inovações e o que pudesse fazer de melhor para os meus pacientes. Aí eu descobri a odontologia digital. Aí é um negócio. A odontologia digital, com inteligência artificial hoje, vai revolucionar a odontologia. Está revolucionando a medicina já. Está revolucionando já outras áreas, né? A gente não precisa ficar com medo. Não, é só saber, chegar junto. É, não vai perder emprego. Vai ter uma realocação dessas pessoas que trabalhavam praticamente manuais e vão ter que se adaptar à nova realidade, como está acontecendo com os laboratórios de prótese. Laboratório de prótese, vamos te dizer uma coisa. Essas lentes que você falou. Você vai, faz as lentes e manda para o laboratório fazer o trabalho artístico dos dentes. Aí os dentes vêm, você vai e coloca. É tipo uma esculturazinha, né? Para cada um. É arte mesmo, né? É arte, é. Hoje, o que aconteceu? Com a revolução da odontologia digital, você escaneia, você manda o computador fazer. Então, algo que você fazia em 20 dias, hoje você consegue fazer em dois. É absurdo. É absurdo. Para a gente, que é dentista já há algum tempo, você vê o que está acontecendo. Vai ser uma revolução. Aí os laboratórios ficaram com medo. Nós vamos perder emprego. Eu conversava com os laboratórios que eu conheço. Não fiquem com medo. Entre. Que vocês vão ter a sua parte. Porque é o que você falou. Esse ponto artístico não tem jeito do computador. Sim. É o olho humano, claro. Eu acho que o toque, o olho humano não tem jeito. Vai precisar disso. Então, se especialize nisso, no que vocês são bons. A parte manual e manufatura, isso já era. Como foi com o carro, com o eletro doméstico. Que bom. O trabalho pesado a gente deixa para as máquinas e a gente apura o olho no detalhe. Para a arte, né? Não, é. Exatamente. Vai ficar o lado bom. O Bill Gates falava isso aí há muito tempo atrás. Eu até arrepio que eu lembro direitinho. Ele falou isso há uns 20 anos atrás. O lado bom vai ficar para a gente. E o lado pesado deixa para as máquinas, gente. Deixa de ser medo. Falou exatamente isso que você falou. É uma frase dele. Bacana isso, né? Bacana. Pois é, nós estamos nesse momento agora. Apesar da doutologia digital ainda ter um custo muito alto, realmente algumas pessoas ficam com medo. Mas dá para você entrar. Você que está começando agora, aprende. Usa o equipamento de outras pessoas. Eu tenho na minha clínica já os equipamentos. Acabei, graças a Deus. Pude comprar os equipamentos. São muito caros, realmente. Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, que podem utilizar. E eu disponibilizo os equipamentos para que possam ser demonstrados. E as pessoas ficam loucas. Porque você imagina, se você fazer uma coisa que você faz, que você realizaria algum tempo atrás, em 20 dias, você fazia em dois. É incrível. É difícil até da gente conseguir entender. Eu fico assim de olho e falo, nossa, o que é isso? E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Na nossa época, todo mundo tinha muitas cáries. Hoje, os meus filhos não têm nenhuma cárie. Nenhum dos meus amigos deles. Graças a Deus. O que foi essa virada também forte que aconteceu? Olha só que interessante. Na época, vou te dar o meu exemplo, vai te resumir bem isso aí. Eu fui aprender a usar fio dental na faculdade. Quer dizer, eu tinha 19 anos. Você acha que é uma questão de educação e hábito? Meu pai e minha mãe não tinham. Não culpa deles, mas não tinham. A escova que a gente utilizava era a escova que dava para escovar o dente durante seis meses. E daí ia para limpar chão. Engraxar o sapato? Engraxar o sapato. Ficava ali três anos usando e ela não gastava. Então, o que acontecia? Ela estragava o seu dente. As escovas são mais macias. A informação, hoje, qualquer revista que você abre, você tem ali algum tipo de pasta de dente, de escova de dente. Tem alguma coisa do flúor na água também? O flúor é uma história controversa, tá? Eu já ouvi falar isso, mas... É, não vou me entrar muito nela, porque é complicado. Ok. A ideia é muito legal. E fez a sua parte. Acho que isso aí, acho que cumpriu sua missão. Acho bacana demais isso. Só que hoje, o que aconteceu? Em função do comércio, você tem flúor na água de abastecimento, no sal, na pasta de dente, no bochecho. Até demais. Não, vou te falar. Tinha uns 10, 15 anos atrás, eles queriam criar uma lei para colocar o flúor no ar-condicionado. Ah, Maria. Sério? As pessoas também exageram, né? Aí é muito. Então, você tem uma hiperfluorose. Esse é um negócio que a gente não pode discutir muito, porque teve sua razão de ser. Claro. Então, você vai dizer que eu sou contra, de jeito nenhum, mas eu sou contra o excesso. Entendi. Tudo em excesso. Piano, amei a nossa primeira parte. Você que está em casa, não saia daí, porque eu vou chamar aqui o intervalo. Mas, quando a gente voltar, a gente vai falar de shows, de Green Move, de ambientalismo. Você vai adorar. Não saia daí. O amei está de volta e eu estou amando. Cada segundo, no primeiro bloco, você conheceu a versão cientista do Piano, né? O cara dedicado à saúde, dedicado ao cuidado com o ser humano. Coisa mais linda. Mas, nesse bloco, você vai ver um outro lado dele, que é tão interessante quanto. A gente vai falar sobre sustentabilidade, ecologia. Eu quero saber, Piano, isso sempre foi sua paixão? Sempre. Sempre. Desde criança. Desde criança, adorava, amava, fazenda, cavalo, bicho, cobra, amava cobra. Da pureza, né? Eu cheguei em Brasília, nasci em Belo Horizonte, mas fui em Brasília com um ano. Nos anos 60, 69, eu morava no Lago Sul já. Sou pioneiríssimo de lá. Na rua, do lado do Pepé de Socorro, embaixo do Gilberto Salomão. Então, a gente andava ali no meio de cobra, escorpião, rato. Então, eu não ia e gostava de... Era uma coisa normal, uma coisa que hoje é puro luxo, né? Incrível. A gente pegou aquilo ali. Então, eu já vi que gostava. E a ideia do Green Move, como surgiu? Meu irmão criou essa ideia, já trabalhava com eventos há muitos anos. Então, ele tinha uma ideia de fazer algo que pudesse juntar as duas coisas. Pensou, pensou, me chamou. Eu estava fazendo MBA em gestão ambiental na época. Eu falei, estou pensando em fazer um evento aqui que a gente consiga trazer algo de sustentável. Porque não tinha, né? Eu acho que em Nova York já tinha o Green Festival. Green Fest. Tem o Boom Festival lá em Lisboa. Aí, nós começamos a pesquisar, pesquisar. Ele é muito fera nessas coisas. Ele montou o projeto aqui numa noite. Apresentou para o patrocinador. O patrocinador adorou. Ele falou, Piano, vamos embora. Vamos fazer. Você cuida para mim da parte de sustentabilidade. Resolve esse negócio aí, porque o negócio é complexo. Eu me lembro, há muito tempo atrás, no Green Movie. Gente, eu sou apresentadora do Green Movie, hein? Então, há muito tempo atrás, a gente subiu no... Eu liguei para o Piano, um dia antes, falei, Piano, eu posso levar a Sonia Guajajara? Você lembra disso? E ele falou, claro que pode, traz ela. Gente, hoje ela é ministra. Ela já é ministra. Coisa mais linda. E ela estava... Isso foi... E ela com a camisa do PL, lembra que não podia colocar? O patrocinador não pode. Ela estava ali. Era, exatamente. Muito gente boa ela. Isso, foi incrível. Não, mas assim, o que me deixou super comovida até foi que você foi muito parceiro. Você falou, claro, traz ela aí. Eu peguei pelo amor e levei, nós. Exatamente. Está nem aí, vamos ver no que é que dá. Isso foi... Tem tempo já. Tem tempo. Quando que foi isso? Isso foi em 2014. 2014, desde 10 anos atrás. 2012 foi a primeira edição. O que que apresentou foi a Glória Maria e teve show da saudosa Glória. Ai, linda. Show. Que lindeza. Com o show da Rita Lee. Foi o último de palco grande dela. Olha só, 2012. Fazendo história também, né? Putz, olha que bacana. Ela tirou a calça e virou a bunda para o Congresso. Não sei, pode falar isso aqui. Eu adoro. Pode falar tudo. Aqui é tudo nosso. Rita Lee, né, gente? Maravilhosa. Mas o mais bacana isso tudo aqui é que essa menina aqui é foda, viu? Eu conversei com ela. Eu lembro que a gente lá na sua casa sentei e falei, cara... Maria Paula, eu tive no... 2012 foi Rio mais 20. Eco 92 foi 92. Rio mais 20. Não sei se você vai lembrar desse papo nosso. Foi quando eu fui te levar para a gente poder fazer o Green Move. Que eu estava andando. Uma das coisas que eu achei mais bacana é que quando eu estava andando dentro dos estandes do Rio mais 20, tinha um cantinho que tinha um frei franciscano, um religioso indígena, um religioso africano, um rabino... Líderes espirituais de todas as vertentes. E um com a mão no ombro do outro. Eu falei, caramba, eu estou no lugar certo. O meio ambiente une todo mundo. É isso aí. Não é? Porque é uma realidade do bom e do problema que a gente está vivendo. Então une. Une as coisas. É verdade. E eu te falei, cara, eu queria trazer o... É um sonho meu. Vamos ver se daqui a uns 10 edições a gente consegue trazer o Al Gore para falar. Você lembra disso? Lembro. Você falou, peraí, nós vamos dar um jeito. Cara, essa mulher me colocou ele falando lá. Você lembra disso? O Al Gore falando para a gente. Lembro. Eu tinha acabado, ele tinha feito um evento grande no Brasil, que era o Climate... Reality Project. Reality Project. E ele me convidou, eu fui apresentadora disso. Alguém... Nem lembrava disso. Foi incrível isso. E eu no palco falando, e um monte de gente, e foi no Rio de Janeiro isso. Foi por essa época que eu te falei, não, vamos embora, todo mundo junto. É, por isso que você estava tão certa que eu ia conseguir, porque, pô, você foi uma firmeza tão grande. Falei, vamos embora. Aí você me apresentou o Roberto Vamos. É. Eu fui lá para o SOS Mata Atlântica, lá no Jardim Botânico, conheci todo mundo. É uma turma incrível, né? Putz. O Roberto Vamos é amigo meu até hoje. Maravilhoso. Está lá em Portugal, né? É. Ele, eu sou fã dele. É maravilhoso. Ele abraçou o Green Move de uma maneira. Não, gente, para vocês terem uma ideia, o Green Move não é apenas um evento que você bota, sei lá, 300 mil pessoas. É, gente. 300 mil pessoas ali na frente do Congresso. Além disso, você tem uma área que a pessoa para ser VIP, ela tem que ter trabalhado antes com a semana toda, catando, separando lixo, levando coisa para reciclagem, plantando muda. Ou seja, tem toda uma conscientização, um trabalho educacional verdadeiro, que movimenta uma galera. É coisa mais linda. É lindo demais. É lindo demais. E aí, isso é a lição de cidadania. É isso. O que a gente está precisando, gente? A lição de cidadania é o que a gente precisa para revolucionar o mundo. Isso muda o mundo. Estou te falando que o Lixo Zero que teve aqui, eu vi também em um dos vídeos, eles têm um lema lá do Instituto Lixo Zero, Zero Waste International Alliance, que eles falam assim, você é responsável pelos lixos que você gera. Exatamente. Isso muda o mundo. Exatamente. Não muda? Muda. É cidadania, você é responsável, você não é o governo, não é a responsabilidade. A autoresponsabilidade chama para si a responsa que é assim. É assim que a gente vai fazer. Esse é o propósito do Green Movie, exatamente. Ó, e ano que vem a gente vai ter COP no Brasil, hein? A gente já foi para a COP juntos, quando que foi? Foi... 21. COP Vantan em Paris. Putz, foi sensacional. Não, 21 não, foi muito antes disso. Não, COP 21 mais em 2012. Ah, COP 21, mas que ano foi? 2012. 15. Sei lá, gente, tem muito tempo. A gente foi para Paris juntos. Putz, foi maravilhoso. Foi incrível. Incrível mesmo. Ou seja, de verdade, parceirão aí nesse movimento. E ano que vem, COP Brasil. E nós voltamos juntos. Não posso também dar a certeza que isso vai acontecer, porque as energias do mundo estão confluindo, igual confluíram com o Algorio para a gente, para a gente realizar o Green Movie dentro da COP 30. E você vai ser nosso apresentador. Estou convidando ela aqui agora. Já está aceito. É ano que vem em Belém, acho que em outubro. Isso, arrepiei. Arrepiei todinha, até a cabeça. Porque Deus é tão bom. Tudo que eu fiz do meu ambiente, foi Deus mandando alguma coisa para mim. E mandou você, mandou a Marina, mandou o Gaitani, Francisco Gaitani, que era o secretário executivo da Isabela Teixeira na época do Ministério do Meio Ambiente. E me colocou na minha cadeira. Por isso que eu estou dizendo que a ligação da odontologia, todos esses foram meus pacientes. Coisinha. Então, eu conversava no ouvido deles. Literalmente no pé do ouvido. É, e a pessoa está naquela posição ali. Claro, vulnerável e eu deixo tempo de confiança total, né? Aí a pessoa, não, eu gostei disso aí. E não caiu na minha mão o secretário do Meio Ambiente do Pará, meu paciente, José Mauro, boa de Oliveira. O cara... Vambora. E ele é o cara, ele abraçou a causa, ele me pediu, eu quero você com o Green Movie lá. Não, não, não. Mas cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Partiu Belém, vambora. Negócio enorme, vambora. Claro que vamos. Vamos construir isso juntos aí. Vamos para o mundo agora. Próxima reunião a gente vai junto lá. Adoro. Vambora. Impressionante. Bom, quando o papo está bom demais, é claro que o tempo voa, né? Eu vou querer que você faça, então, já uma finalização. Fala para as pessoas que estão em casa, se inspirando na sua história. Fala um pouquinho, você já falou um pouquinho sobre como ser um empreendedor na área da odontologia. Agora, por favor, compartilha para quem está querendo fazer show ou para quem está querendo entrar nesse universo da sustentabilidade. Entre com amor. A principal coisa é o amor. Amor é a coisa que move montanhas. Se você quer fazer uma coisa boa, você quer trazer algo de bom para a sua comunidade, você faça com amor que você vai em frente. A coisa é... O mundo está precisando de amor, de união, de paz. Quanto mais você pensar nisso, mais gente vai chegar perto de você. E mais realizações você vai fazer. Né? Concordo 100%. Amei. Amei também. Coisa mais linda. E parabéns ao Sebrae pelo canal, viu? Pô, sensacional. Incrível, né? Fiquei fã já. Sensacional. Sensacional. Muito bom ter você. Muito bom poder contar essas histórias tão lindas para as pessoas. Porque é tudo... É tão verdadeiro. É você aqui contando a sua trajetória e as suas mudanças de rumo. E como é que você... Uma coisa que talvez fosse apenas um sonho, de repente, quando você vê, virou realidade. E aí o negócio vai ganhando... Ganhando dimensão. E, por exemplo, essa história do Green Move começou uma coisa relativamente pequena. Foi crescendo agora, gente. Vamos fazer... Vai dar tudo certo. Vamos fazer na COP, em Belém. Vamos mostrar para o mundo todo. Eita. Gente. No meio daquela cultura, porque a cultura é rica lá, viu? Nossa, é um luxo. A cultura paraense, culinária. Eu estou aprendendo, porque eu não conhecia bem. Mas quanto mais eu vejo, mais eu me apaixono. É incrível. Impressionante. É incrível. Realmente. A coisa das mãos, das pessoas fazendo... Impressionante. As mulheres fazendo... É muito rico. É muito rico. É muito rico. Eu quero que Pará mostre isso aí para o mundo. É verdade. Não é só açaí, não. Não vive só de açaí, não. Não. Muito mais. Você sabia que Pará é a capital da Amazonas para o mundo? Eles acham. Você sabia disso? Sim. É? As pessoas acham. Não é Manaus, é Pará. Olha que legal isso. Então, a COP vai ser na capital da Amazônia. E nós vamos estar juntos. Amei. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Amém. Obrigada a você por estar aí do outro lado, assistindo e se empolgando, se inspirando com as nossas histórias. Um beijo enorme. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.